Agora chegou aquela horinha de você aprender a cuidar ainda mais do seu corpo, deixando cheiroso com produtos muito naturais. Quem vai nos ensinar é Léo Bananeira, que é artesã do Mana Banana, é isso? Isso, tudo bem? Tudo bom, que prazer te receber. E com uma matéria tão bacana que é o que? A gente vai fazer sabonete. Sabonete. De produtos naturais. Da Amazônia. Nós temos cupuaçu, açaí, nós temos andiroba, nós temos o mulateiro da vásia. O que é esse mulateiro da vásia, mulher? O mulateiro da vásia é uma árvore da Amazônia, que a casca dela vai se renovando, vai tirando, ela vai trocando de casca. E tudo que ela solta, aquela casca que ela solta, tem propriedades que rejuvenescem a pele. Gente, pensa no sabonete pra... Rejuvenesce. Rejuvenesce, tira mancha. Estria, tem algumas pessoas usando pra estria também. Também? Também, e tá tendo um retorno muito bacana. Olha que bacana, e super natural. É. Cada uma dessas, por exemplo, a base é a mesma pra você fazer. A base é a base glicerina. É glicerina que você encontra nas casas de... que vende produtos... Que produto pra fazer sabonete, essas coisas. Exatamente, pra sabonete. O que nós usamos, que é completamente natural, são as cascas, as folhas, as sementes. Nós temos semente de cumaru, essa é a semente de cumaru. Lá na França eles usam essa semente pra colocar no doce. Gente, eu já tive a oportunidade de... Chamar Fava Tonka. Fava Tonka. A gente mostrou um dia aqui uma matéria sobre perfumes. É maravilhoso o cheiro disso. É delicioso e é muito usado, isso sim, na perfumaria, no mundo inteiro. Como base de alguns perfumes. Perfumes, cremes e... E é produto brasileiro, viu gente? Produto nacional. Completamente. Não é? E pra que que serve? Você usa... Ela é super hidratante. Uma das coisas que o óleo dela é extremamente hidratante. E serve pra muitas outras coisas. É que assim... Além de ter um cheirinho super agradável. Além do cheiro... A base pra você ter um cheirinho... Exatamente. Bacana. Ficar com um cheiro bem bacana. Tem algumas coisas aqui que a gente... Cupuaçu. Pra que que serve o cupuaçu? Ele retém a... Quando você perde líquido, ele retém a umidade da pele, né? E a gente vai fazer de que hoje? Nós vamos fazer de guaraná. Que guaraná é um produto que você pode encontrar em qualquer lugar, né? É mais fácil. É mais fácil. E o guaraná serve pra quê? Eu tô vendo aqui, olha. Aumento da atividade motora. Ótimo pra circulação sanguínea. E recuperação de cansaço mental. Sim. Quer dizer, vai dar uma levantada. Quando você trabalha 24 horas... Você toma um banho com esse sabonete e sai... Já tá pronto pra balada. Já tá pronto pra balada. É isso? Dá esse pique todo? Dá esse pique. Que delícia. Guaraná dá um pique maluco pra gente. Vai ficar ligadíssimo aí pra quê? Vai ficar bem ligado. Pra poder ter mais energia. Porque trabalha o dia inteiro. Exatamente. Agora não tem trânsito só na cidade grande, não. Gente, o interior também tem. É verdade. Chega em casa cansado, toma um banho com esse sabonete de guaraná. Ufa! Ainda que não vá sair, pelo menos já tá aí descansado e animado, né? Pra poder jantar, pra poder curtir a família. Pra poder passear. Então, é bem bacana. Antes de você começar a fazer, eu quero conhecer um pouquinho mais... Porque quem tá em casa, capim santo também, né? Que a gente... É... É popular. Pra que ele serve? Perfume relaxa, né? Exatamente. Ele é calmante, né? O capim santo. Cada um aqui tem uma propriedade diferente. Exatamente. Vamos ver. Priprioca. Esse aqui, o que é priprioca? É uma raiz que tem na Amazônia, onde as índias pegavam a raiz pra esfregar no corpo. Pra quê? Pra ficarem perfumadas para os seus guerreiros. Isso aqui é pra gente ficar perfumada pro guerreiro? Meu Deus, gente. Olha. E encontra fácil essa priprioca? Na Amazônia, sim. Na Amazônia, tem. Então, vambora fazer o nosso guanana. Aqui, provavelmente, você até encontra a essência de priprioca nas casas que vendem artigo pra sabonetes, pra perfume, em geral. Talvez você consiga encontrar. Tá. Pra gente fazer o nosso sabonete, o que a gente precisa? Isso aqui é uma base de glicerina. É uma base de glicerina transparente. Aí, nós vamos picá-la. Tá. Colocar pra derreter. Vou picar só um pedaço, porque eu já tenho uma outra já derretida, mas vou mostrar como é que faz. Tá. Porque ela vai derreter mais fácil. E a glicerina não pode ferver, em hipótese nenhuma. Então, tem que ser... Tem que aquecer. Aquece a glicerina. E a hora que ela derrete, ela fica... Eu posso derreter isso no micro? Micro-ondas. Eu derreto ela no micro-ondas. Leva ela numa vasilhinha como essa. Uma vasilha, exatamente. Quanto tempo? Eu coloco dois minutos. Aí, se ela não derreteu completamente, eu coloco mais trinta segundos. Aí, vou... Porque ela não pode ferver. Queimar, né? Não, de jeito nenhum. Tá. Derreteu, o que você faz? Aí, eu pego... Você já tem uma pronta, né? Já tem uma aqui derretida. Já tá derretida. Ó, derreteu. Tá. Aí, eu coloco o nosso santo óleo de copaíba. Óleo de copaíba? Óleo de copaíba. Deixa eu aproveitar e mostrar pra quem tá em casa. Ó, aqui é a glicerina como tava aqui. Ó, aqui tá em pedacinho, né? Aqui, essa daqui já tá quentinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Ó. Derreteu. Derretida. Óleo de... Nossa, o cheiro já subiu aqui, amiga. Óleo de copaíba. É um santo remédio pra pele. Pra que serve o copaíba? E aí, eu coloco... Pra essa quantidade de um quilo, eu coloco 10 ml só. Porque ela é extremamente forte. Ela não precisa colocar mais. E a copaíba? Copaíba. Ela serve pra quê? Ela serve pra 70 tipos de doença. Meu Deus. Ele... É o tal do santo remédio mesmo. É. Ela é nosso antibiótico natural. Esse é o antibiótico da floresta. Ou seja, se você tem aí uma micosezinha, se você tem uma coceirinha... Exatamente. Usando esse sabonete, você vai com certeza aliviar. Sim. Aí mistura bem. Tá. Aí depois eu pego o lauril. Quanto de lauril? O lauril vende também nas casas que você compra a própria glicerina, né? Coloco 80 ml pra um quilo, né? Tá. O pozinho do Guaraná. Hum. Que eu já trouxe ele ralado, né? Aqui é o pozinho do Guaraná. O pozinho do Guaraná. Guaraná em pó. Guaraná em pó. Que as pessoas encontram facilmente, né? Tá. Porque em bastão eu acho muito difícil encontrar. Então melhor pode usar o de pozinho. Pode usar tranquilamente o de pozinho. Esse aqui de bastão, a gente encontra isso aqui mais difícil, né? Não, aqui é difícil. Tá. Mas o em pó... O em pó vai encontrar... E faz o efeito é o mesmo. Certo. Aí você coloca... Eu coloco uma colher de chá. Tá. Uma colher de chá. É. Mistura bem. Mistura bem. E esse aqui? Esse é a essência de Guaraná. Porque esse Guaraná aqui, ele tá completamente natural. Ele não tem... Um cheirinho. Não tem um cheiro. Então a gente mistura aqui o cheirinho do Guaraná. Quanto vai? Eu gosto ele um pouco mais fraco. Então eu coloco 40 ml só. 40 ml do Guaraná. É. Qualquer uma outra você coloca 80, mas esse só 40 já é o suficiente. Aqui ó, 40 da essência do Guaraná. Isso. Pode pôr? Pode pôr, por favor. Aí. Aí mistura bem. Tá pronto o cheirinho de Guaraná. Tá pronto o sabonete. Só isso? A única coisa... É. Eu não coloco corante porque o que acontece? O Guaraná, o pó do Guaraná, ele vai... Dois, três dias, ele vai ficar desta cor. Então não há necessidade de corante. Mas se a pessoa quiser, assim, que fique marrom mais rápido... Não tem conservante, nada. Só na glicerina. Só na glicerina. É. Quanto tempo eu durmo o sabonete desse? Seis meses. Depende de quantos banhos você vai tomar, né? Não, a validade dele é de seis meses. No dia a dia, você... Depende realmente do seu uso. Você pode usar uma vez. Pode usar todo dia? Todos os dias. Pode usar. Não tem que usar só uma vez por semana. Não, só quando eu tô cansada. Não, não. Todos os dias. Pode usar todo dia. É banho. É banho. Tem que tomar... Aproveita e já usa todo dia. Tem algumas coisas aqui curiosas, olha. É... Pau rosa. Sabonete de pau rosa. O pau rosa é uma árvore. É uma árvore. O que que é... Qual é o benefício? Afrodisíaco. Uau! Ah! É... Ele tem... O perfume, né? O perfume... Aqui tá falando muito mais sobre o perfume dele, né? O perfume dele é a Chanel, né? Usava no número cinco, né? Chanel número cinco. Ah, o famoso perfume Chanel número cinco. É. E o nosso pau rosa, ele é todo exportado. Ele não fica absolutamente nada no Brasil. Eu consigo porque eu tenho... É uma riqueza nossa e que você tem como conseguir pra fazer. E a gente usa o quê? É um perfume especial. Exatamente. Tem que fixar mais na pele? Sim, sim. É? A Chanel usava como fixador. A gente quer ficar com o cheirinho do perfume da Chanel, esse perfume saborético. Exatamente. É mesmo? Exatamente. Ele fica muito... Ele é muito gostoso. Aí nós temos o açaí com guaraná. Qual o benefício dele? O açaí. O açaí. Rejuvenescedor e energético, gente. Exatamente. Antioxidante. Os dois juntos. Afrodisíaco. E garante a longevidade. Sim, exatamente. Tudo de bom, hein? O que mais? Então nós trabalhamos com a sabedoria popular. E o bacuri. O bacuri é uma fruta. Maior que a laranja, ela tem poupa agridoce. Sim. Olha que bacana. É. Rico em potássio, fósforo e cálcio. Ótimo, exatamente. E a gente pode ter tudo isso no banho. Tudo isso no banho. Menina. Dá pra fazer um mix aí, né? Cada dia usa uma coisa que é boa pra... Que tem alguma função. Um dia usa o guaraná, outro dia... Quer ficar mais perfumada pra uma ocasião especial, usa o pau rosa. Quer... Tem a baunilha brasileira. A baunilha brasileira, que é o camu-camu. Eu vou aproveitar, gente, mostrar, porque eu fico curiosa e vocês também. Essas buchas aqui são buchas vegetais, é isso? Sim, sim. Agora, qual a diferença delas, que eu tô vendo que cada uma aí tem uma corzinha. Essa aí, por exemplo. Essa é a bucha de pau rosa, daquele sabonete lá. Ouça, o que que você fez aqui? Você envolveu a bucha vegetal... No sabonete. Com o sabonete. Exatamente. Com a mesma... E aí eu já tomo banho com a buchinha que tem sabonete. É, não precisa passar o sabonete na bucha, né? Que delícia. Aí nós temos a de buriti. Essa aqui é buriti com urucum. Pra que que serve o buriti? O buriti, ele tem vitaminas B, tem vitamina C, tem muitas vitaminas. Ele protege a pele, ele hidrata a pele pra cabelo, pra pele. Gente, o máximo. Então é maravilhosa. Adorei. Aí temos a cupuaçu, né? E temos os sabonetes líquidos também. Tudo que a gente usa aqui pra fazer esses sabonetes, você faz a versão que pode fazer a bucha e outros produtos. Sim, sim. Sim, exatamente. E com todos esses benefícios que a Amazônia traz aí. E temos muita coisa pra explorar, viu? Mas tem muita mesmo. É a riqueza brasileira, né? Exatamente. A gente tem que aproveitar e valorizar o nosso produto nacional. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Obrigada pela dica. Aproveita e faz o seu sabonete pra além de ficar mais cheirosa, usufruir de todos esses benefícios. Não é isso? Muito obrigada. Obrigada, viu? Agora...